Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Renata, aqui do canal Ateliê das Suculentas, e hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma vez a minha menina linda, maravilhosa, a Cante. Gente, essa suculenta é a minha paixão, né? Eu acho que quem me segue há mais tempo aí lembra, quando eu comprei ela eu fiquei muito eufórica, né? É uma planta que eu amo, era meu sonho, né? E há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o cultivo dessa planta, né? Mostrando tudo sobre ela, né, pessoal? E citei que eu tava fazendo o teste dela aí na chuva, né? E conforme for, que eu ia tá retirando ela da chuva. Mas, eu não vou retirar, pessoal, muitas pessoas falam que pra ter a pruína intacta essa planta não pode nem molhar as folhas, né? Tem muita gente que rega essa planta, assim, até com seringa, né? E aí, eu, assim, resolvi cultivar essa planta igual as outras, que eu cultivo mesmo. E comecei a fazer teste com ela na chuva, claro, com medo dela apodrecer, né, pessoal? Mas, como vocês sabem, ela é daquelas que gosta de ficar com substrato úmido, né? Então, eu pensei, já que ela gosta, vamos ver como que ela vai reagir à chuva. E desde que iniciou a chuva, pessoal, que eu não retirei. Ao contrário, retirei sim. Eu tirei ela uns dois dias da chuva, coloquei dentro de casa, porque eu não tenho, assim, uma área fechada, a não ser a garagem e a minha área de tanque. Só que a minha área de tanque, lá não bate muita claridade, não. É onde fica as minhas plantas de sombra, né? Assim, na minha área de tanque, nem fica as plantas de sombra. As plantas de sombra ficam na área, na frente, assim, que é no tempo, né? Mas lá é bem escurinho, então, assim, a gente sabe que a suculenta não gosta, né? Gosta de claridade. E já que esse tempo é de chuva, ai, como é que o tempo já fica? Já fica bem feio, né? Bem fechado, então, assim. Eu pus dentro de casa, gente. Imagina. Dois dias essa planta dentro de casa. Ela ficou horrível. Ela ficou triste. As folhas, assim, deitaram, sabe, pessoal? Essas folhas que estão em pezinha, deitaram tudo, assim. Ficou aquela coisa mais horrorosa. Eu falei, pronto, eu tirei. E agora eu vou ter que voltar pra lá. Então, assim, o meu medo mesmo era de podridão. Mas, graças a Deus, essa planta tá suportando muito bem a chuva. A pruína, como vocês podem ver, só não tá intacta, porque parece que passou um calango por aqui. Chegou até machucar a folha dela ali, ó. Então, assim, aqui tem calango demais. Nosso Deus, misericórdia. Eles comem flor, ameas flores aqui, berçário. Quando eu resolvo fazer, eles também devoram um pouquinho. Sabe? Mas, é... O que eu quero falar mesmo é que eu não sei se vocês viram, né, os primeiros vídeos que eu comecei a mostrar essa planta. Se não, vocês não vão notar o desenvolvimento que ela acabou tendo aí com essa chuva. Aqui nós já vamos pra duas semanas de chuva. Fora as outras chuvas que teve antes, né? Que eu já tinha deixado ela na chuva, desde que iniciou chuva, que ela tá na chuva. Mas, agora tá aquela chuva, assim, direto, né? E eu tô deixando. E ela fez um boom. Olha, pessoal, o tamanho que tá. Olha o tamanho. Eu vou pôr a minha mão pra vocês terem um pouco de ideia do tamanho que tá essa planta. Ó. E eu falei, gente, eu não posso deixar de mostrar isso para o pessoal como que ela amou a chuva. Então, é aquilo que eu sempre falo em meus vídeos. Suculenta, cada uma tem o seu cuidado, tem a sua forma de cuidar. Uma exige uma coisa, outra exige outra. Né, pessoal? Então, assim, essa aqui amou a chuva. Simplesmente amou. Eu creio que as pessoas que têm essa planta linda e maravilhosa, sem molhar as folhas, se elas deixarem essa planta dela na chuva, claro que com uma drenagem boa, né? A planta vai surpreendê-la. Porque, sinceramente, gente, eu ia decapitar pra poder fazer muda. Eu confesso que eu não tô tendo coragem de tanto que ela tá desenvolvendo. Tá desenvolvendo demais da conta. Então, tá aí, ó. Pra você que acha que as plantas com pruína não gostam de chuva, não pode até mais chuva. E vocês podem ver, tá branquinha, né? Só onde que o calanguinho passou que tá sem. E as folhas velhas, né, gente? Que é comum mesmo. Ir soltando a pruína, né? E ficando assim, ó. Amarelada, né? E depois seca. Apesar que essa aqui, ó, já tá com... Já tá com sinais de excesso aí de água, né? Mas é só ela, então não é a planta inteira, né? Deve ser porque ela já tava amarelando mesmo. Olha o tanto de água, pessoal, ó. Olha, tá vendo? Então, assim, uma folha dessa, ó. Eu já piquei, né? Uma folha dessa, ó. É muita água, pessoal, olha. Que uma folha de suculenta acumula, ó. Tá vendo? E se eu espremer, sai mais, ó. Tá vendo? Essa folha, ela tava com muito excesso de água nela aqui, né? Também 15 dias de chuva. Não tem nem como, né? Mas, no mais, vocês podem ver que a planta tá linda e saudável. Né? Teve uma pessoa que me chamou de doida. Ai, é doida, deixou uma planta cara dessa na chuva. Gente, cada um com o seu cultivo. Eu passo para vocês aqui aquilo que tá dando certo pra mim. Se na região suas aí não tem como, não tem jeito, porque a gente sabe que o cultivo muda também de região para região. Então, você tem que adaptar a sua planta ao seu jeito de cultivar a região aonde você mora, né? Então, assim, aquilo que tá dando certo pra você, mantenha. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, peguem dicas, né? Sim, mas, é... Pegue aquela dica e adapta aí a sua forma de cultivar a sua planta, tá? Porque eu também fui atrás, né? Quando eu comprei essa planta, eu achava que ela era igual às outras, que odiava a água, porque o pessoal rega com seringa, né? E fui deixando, a planta não desenvolvia. Deixei no substrato que ela veio com muito medo de pôr o meu próprio. Ela veio com casca de arroz e perlita só, praticamente, sabe? E a planta não desenvolvia. O que que eu fiz? Retirei aquele substrato e coloquei o meu. Ah, não, gente, veio com carvão picado também. Então, foi só essas três coisas que tinha. E a planta não desenvolvia. Aí, eu fiz o meu, que todo mundo já sabe que eu uso esterco de boi, farinha de osso, né? E terra mesmo, né? Só que, claro, eu também coloco carvão picado. Eu não uso a casca de arroz e nem a perlita não, pessoal. Eu tenho muita planta, se eu for pôr isso nessas minhas plantas tudo, eu fico falida, né? Mas, quem puder pôr, coloque como forma de drenagem. Não como uma forma de nutrição, não. Porque não resolve, não. Viu? Aí, eu coloquei, né? O meu próprio. E agora veio a chuva. E a planta praticamente triplicou de tamanho. Ela tava só isso aqui, ó. Praticamente, ó. Agora, olha o tamanho que ela tá. Tá bom, pessoal? Nossa, eu acho que eu já falei demais. Já são dez minutos de vídeo. Então, um abraço a todos vocês. Eu espero aí que tenha ajudado vocês que têm essa planta, tá? E eu não passei dica de cultivo, assim, mais profundas. Porque eu já tenho um vídeo aí que eu falo exclusivamente sobre ela, né? Sobre tudo dela. Tá bom, pessoal? Então, tchau. Um grande abraço.